Fala minha rapaziada do canal Riva Retifica, vamos com mais um vídeo do motor RD 3 cilindros 400 e algumas coisas de cilindrada, bom galera hoje eu não ia fazer vídeo para vocês porque o progresso hoje foi quase nada, foi muito serviço para pouco progresso, mas é assim esse tipo de serviço, muitas das vezes a gente bate um dia, dois dias para pouquíssima coisa para pouco resultado, mas vamos deixar de enrolação, vamos mostrar, é o que interessa bom, fiz algumas soldas que precisava fazer, já separei essa carcaça aqui, vocês podem ver que ela está separada, já fiz toda a furação igual a outra, também já fiz essa solda aqui, essa solda aqui para fixar os parafusos, falta bastante acabamento, nós estamos na fase de construção, depois é a fase de acabamento e hoje também perdi um tempo danado fazendo esse eixo aqui ó, fazendo esse eixo para que rapaziada, esse aqui é necessário e é de uma grande importância esse eixo, tanto para alinhar todas as carcaças e todos os rolamentos ficarem 100% alinhados, certo? E também esse mesmo eixo vai servir de mandrilhador, certo galera? Eu vou fazer nesse próprio eixo, eu vou fazer um furo para uma ferramenta, suporte de ferramenta e uma rosca para um parafusinho, para segurar a ferramenta, para que eu possa fazer a usinagem do cárter, fazer a medida do cárter para o virabraquim encaixar e também fazer as medidas dos retentores com esse mesmo eixo, porque eu não posso fazer as medidas carcaça por carcaça, porque eu não tenho referência nenhuma das carcaças, eu não tenho mais referência de nada, então com esse eixo eu consigo fazer toda a usinagem e toda a usinagem ficar 100%. Isso aqui galera, esse eixo serve de exemplo para algumas pessoas que andam comentando que para mim fazer esse tipo de serviço é muito fácil e porque eu tenho todas as máquinas, todas as ferramentas, isso aqui é uma prova que todas as máquinas que eu tenho aqui, muitas das vezes é inútil para determinados serviços e todo o serviço, todo o motor que eu fui fazer alteração para dois, três, quatro cilindros, eu tive que fabricar ferramenta. Essa daqui se eu não me engano já é a terceira ferramenta que eu fabrico para fazer serviço aqui e com certeza até o final desse motor vai ser fabricado mais ferramenta para que a gente consiga fazer as usinagem e fazer toda a transformação. Eu ainda vou fazer um gabarito para copiar esse mesmo, esse mesmo eu não sei como é que se chama isso aqui, essa câmera aqui de troca de de gases, de admissão, porque essa é igual a essa, mas aqui eu estou fazendo, se eu não fizer um gabarito para fazer a cópia, não vai ficar igual, então os cilindros vão fazer queima diferente, então tem que ser exatamente igual, igual, vai ter que fabricar ferramenta e fabricar gabarito. Isso serve de exemplo para quem quer fazer um motor desse ou de qualquer outro, que nem todas as ferramentas é necessário e na maioria das vezes você mesmo fabrica suas ferramentas para fazer seu motor. Beleza galera? Então é isso, o vídeo de hoje não é muita coisa porque trabalhei muito, mas com pouco, pouco resultado, né? Mas é assim, a transformação, a alteração é assim. Mas estou muito feliz, muito contente por ter desenrolado esse eixo aqui, para muitos aqui, esse eixo é besteira, mas esse eixo tem uma importância muito grande para durabilidade e sincronismo de todos os cilindros. muitos podem até achar que é besteira isso aqui, mas não é. Galera, e outra coisa, os furos dos parafusos, de todos os parafusos, para fixar todas as carcaças já está feito, só não está feito as roscas, né? Mas amanhã, se Deus quiser, eu acho que eu consigo terminar. Tem bastante solda para fazer, vocês podem ver que essa carcaça, ela sofreu um empeno, certo? Por causa dessa solda. Aqui ela está praticamente unida, nessa parte de trás, mas aqui ela abriu um vão enorme, eu vou ter que fazer uma solda, fazer a planha, fazer as medições entre essa carcaça aqui, nesse cantinho para cá, tem que ser exatamente a mesma, porque se não for o virabrequim, ele vai prender e não pode ficar preso. Essa mesma medida tem que ser igual a essa e essa daqui tem que ser igual. Por isso que esse eixo que eu fiz agora, que eu usinei, é de uma importância muito grande. Vai servir como um mandrilhador. isso aqui, galera, vocês aprendem muito com esse tipo de vídeo, porque isso aqui, esse eixo, você não sabe a importância que esse eixo tem fixado em todos os rolamentos. Tem rolamento aqui, tem rolamento aqui, tem outro rolamento aqui, aí tem outro rolamento aqui, e tem outro rolamento aqui, ele está 100% alinhado, depois de tudo feito, todo o kart feito, esse mesmo eixo, depois a carcaça está presa, esse mesmo eixo vai se manter no lugar, vamos ver se ele está girando leve, certo? Aí vai servir também para a gente fazer a planha, para que todo o conjunto fique alinhado 100%. Beleza, galera? Então é isso. O vídeo de hoje não é muita coisa, mas é um pouco para que vocês acompanhem todo o processo. Peço desculpa, galera, eu peço muitas desculpas a vocês, por não estar mostrando todo o processo de solda, de usinagem, de planha, de tudo, porque eu não consigo fazer isso. Como vocês já sabem, meus vídeos não tem edição, e eu não quero fazer edição nos meus vídeos, meus vídeos é assim. Possa ser que amanhã, amanhã eu consiga fazer um vídeo rápido de 6, 10 minutos, de plano, ou de solda, ou de qualquer outra coisa, para mostrar para vocês um pouco do processo de fabricação. Tem bastante solda para fazer, como eu falei, bastante solda para fazer, né? E, galera, pode ter certeza que eu estou muito satisfeito com o resultado que ele está tendo, está tendo, né? Porque não é fácil. Quando eu pensei em fazer, eu pensei assim, muito por alto, eu achei que seria fácil. Bem mais fácil do que os outros motores 4 tempo. Mas, galera, pode ter certeza que esse motor aqui, não o conjunto completo, o motor completo, mas a parte de baixo, que é a parte do câmbio e o kart, pode ter toda a certeza que é muito mais complicado, muito mais difícil do que o motor 4 tempo. Muito mais difícil. Porém, não vou ter dor de cabeça com cilindro, nem cabeçote, corrente de comando, com comando, com tampa de válvula, isso aí esquece. Não vou ter problema com isso, porque não existe corrente, não existe comando, não existe tampa de válvula. Aqui é só, cortou os cilindros no tamanho, cortou os cabeçotes no tamanho, arrochou, montou, colocou os pistões e pau na máquina. Mas o kart, pode ter certeza, galera, é difícil, não é fácil. Porque, quem não conhece, acha que isso é fácil. Acha que isso é fácil, porque, rapaziada, você fazer, você fazer a separação dos kart, fazer separação e isolar, fazer medida de rolamento, porque aqui tem que fazer medida de rolamento, fazer medida de retentores. É complicado, não é fácil, como muitos acharam, e até eu cheguei a achar também, e comentei em vários vídeos, o pessoal me pedindo para fazer esse tipo de coisa, e eu dizia que era fácil. Mas só que não é, a gente se engana, é muito difícil. Muito difícil. Bom, rapaziada, os vira-brequim, já consegui os três vira-brequim. Mas eu não vou fazer a união dos vira agora, porque eu só posso fazer quando eu finalizar o kart. Quando eu finalizar todo esse bloco, por que eu não posso fazer o vira? Porque eu tenho que fazer todas as medidas, fazer o kart, que é onde o vira-brequim gira dentro, fazer as medidas de rolamento, medidas de retentor, fazer as planhas, fazer, deixar o bloco impecável, para depois fazer a montagem dos vira. Como eu não falei em outros vídeos, essa carcaça mantém inteira, essa daqui mantém inteira, essa daqui tem bastante solda para servir de uma carcaça, no caso aqui, são duas carcaças em uma, e essa aqui também são duas carcaças em uma. E essas duas aqui, essas duas aqui, rapaziada, eu poderia até fazer soldada aqui, essa parte aqui eu poderia fazer soldada, e essa aqui também, mas eu não vou fazer. Eu não vou fazer, eu vou fazer tudo no parafuso, para ficar mais fácil de manutenção. E essa frente aqui, ela sai, certo? Desse parafusou, ela sai. Ela é fixada por esse parafuso, por esse parafuso, e na parte de baixo, aquele parafuso ali, tem bastante solda para fazer acabamento. Então é isso. Cansado pra caramba, hoje é sábado, só agradecer a vocês que estão sempre comentando, sempre comentando, sempre comentando, e tem gente que, quando eu respondo alguns comentários, alguns comentários, é porque aquele comentário tem uma importância, ou para mim, ou para a pessoa que comentou. eu respondo alguns comentários, eu respondo alguns comentários, e muitas das vezes, os comentários que eu respondo, tem gente que interpreta de uma forma errada, achando que eu estou rebatendo o comentário, estou criticando o comentário, mas não. eu estou incentivando as pessoas a fazer o que elas sonham em fazer, e não tem coragem, não tem tempo, não tem dinheiro, não tem ferramenta, alguma coisa do tipo. Mas, isso aqui galera, eu faço para incentivar vocês a fazer. Eu não mostro tudo, porque não dá para mostrar tudo, mas todo o vídeo que eu faço para vocês, eu explico tudo detalhadamente, de uma forma simples, para que todos entendam, e vejam como funciona, todo o processo de transformação. Em momento algum, eu escondo algo, ou eu faço uma coisa, e falo outra. O que eu estou mostrando aqui, e estou falando, está tudo aqui. Não tem segredo nenhum, estou mostrando tudo, e infelizmente, tem gente que não, não quer entender, sei lá. Mas é isso, a gente não consegue agradar todo mundo, galera. Eu, as pessoas que eu respondi, que não gostaram da minha resposta, eu peço desculpa, peço desculpa, mas a minha intenção, não é, maltratar, não é que, criticar, não é, rebater comentário. É apenas, falar, a minha realidade, de muitas vezes, a galera acha que, fazendo determinada coisa, determinada, determinado serviço, acha que vai dar certo. Mas, para você, fazer um determinado serviço, você tem que começar, executar, e as coisas vão acontecendo. quando eu falei no vídeo, que, os comentários, que a maioria dos comentários, que a galera faz, que faz isso, faz aquilo, faz dessa forma, faz daquele outro jeito, são poucas, são poucas opiniões ali, são poucos comentários, que a gente aproveita. Agora, não é desfazendo de ninguém, rapaziada, entenda, pelo amor de Deus, não é desfazendo de ninguém. Por que, uma coisa dessa, a gente não tem, nada desenhado, não tem um roteiro, não tem, um, um, é, não foi o engenheiro, que desenhou, não tem nada, não tem nada, vocês estão entendendo, o que eu quero dizer. Aqui, a gente começa, e as ideias vão vindo, vão vindo, vão vindo, e você vai executando. Beleza? na questão, eu não vou nem comentar, para não dar ibope, deixa para lá, eu ia falar, ia falar uma coisa aqui, mas, isso, só vai gerar, só vai, só vai gerar, conversa, mas é isso, o motor está saindo, é o que importa, está saindo, se alguém tiver interesse, em fazer um desses, está todos aí, os vídeos, e passo a passo, de tudo, não tem, mostrando, tudo, ao pé da letra, porque não tem como, mas está tudo aí, valeu? É isso, abraço, chegue no oi, fica com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e eu vou para casa, descansar, que eu mereço, valeu? Tchau rapaziada, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.